Música Ciências humanas e suas tecnologias. A ênfase da nossa aula de hoje é o desenvolvimento regional, com destaque para a Amazônia Legal, uma região criada pelo governo federal para trazer desenvolvimento econômico. A Amazônia Legal é formada pelos sete estados da região norte, mais o Mato Grosso e o estado do Maranhão. De fato, os investimentos, o planejamento, trouxeram pontos positivos para a Amazônia Legal, melhoria nas condições de infraestrutura, estradas de ferro, rodovias, hidrelétricas que vão sendo construídas, estão sendo construídas na região. Tudo isso trouxe crescimento econômico, mas, óbvio, temos que pensar também nos impactos negativos. Por exemplo, o conflito, a disputa pela terra. Na Amazônia Legal, temos mais de 55% dos povos indígenas do Brasil. As áreas que estão crescendo, antigamente, eram ocupadas por indígenas. Outro ponto importante é a poluição. Olha o caso dos rios, saneamento. Boa parte do esgoto é jogado diretamente nas águas de grandes cidades, como Belém, Santarém, sem tratamento algum. E, obviamente, o desmatamento. Ocorre hoje, nas bordas da floresta amazônica, o chamado Arco do Desmatamento, a expansão da fronteira agrícola para aquela região. Inicialmente, queimadas para destruir. O gado vem, posteriormente, para ajudar a compactar o solo. Na sequência, outras culturas agrícolas, com destaque para a soja, vão ocupando a região. Esses são alguns dos impactos negativos. A gente não pode esquecer, crescimento econômico apenas não é válido. Devemos levar em consideração o meio ambiente e o desenvolvimento social. Isso é sustentabilidade de verdade, um tema que também é cobrado com bastante frequência. Por hoje é só. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri